O Doutor Você bateu na sua boa negra pariou Ele dava boa e tem uma cobertura no baixo lecló Vou dizer É, o titular da 14TV quer saber o que é que você faz agora Porque a negra já bateu pra ele que você está jogando fora Vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou Você vai lá, vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou O Doutor, o Doutor Tá na sua capturação E o motivo da perseguição É que você errou, errou, errou Você bateu na sua boa negra marion Ele dava boa e tem uma cobertura no baixo lecló Você bateu na sua boa negra marion Ele dava boa e tem uma cobertura no baixo lecló É, o titular da 14TV quer saber o que é que você faz agora Porque a negra já bateu pra ele que você está jogando fora Vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou Você vai lá, vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou O Doutor, o Doutor O Doutor, o Doutor Ele tá na sua capturação Olha aí mais um motivo da perseguição É que você errou Você bateu na sua boa negra marion E lhe dava boa e tem uma cobertura no baixo lecló Você bateu na sua boa negra marion E lhe dava boa e tem uma cobertura no baixo lecló Vou dizer É, o titular da 14TV quer saber o que é que você faz agora Porque a negra já bateu pra ele que você está jogando fora Vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou Você vai lá Aê, malandrão Você vai lá Vai lá e bate um papo com o Doutor Porque a negra já lhe entrecou Você vai lá Aê, rapaziada Isso é o som do trombone do leste, Raul Não é caô, balada Você vai lá Vai lá E bate um papo devagar Porque senão o bicho vai Vem cá Você vai lá Você vai lá Aê, Raul